A egrégora, dando o exemplo de Jesus, quando Jesus dizia, quando duas ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, eu estarei lá. Então, a egrégora é um campo de energia, um campo de força que é criado por duas pessoas, um casal já criou a egrégora. Tem um terceiro, o mastermind, a ideia da mente mestra, vem dessa ideia de egrégora. Então, é um campo, quando eu falei que eu estava na Riviera Maya com o pessoal do Instituto Arhatmeth, o Instituto Arhatmeth, eles explicam a egrégora cientificamente, eles constataram. Se você pega cinco pessoas com intenção de cura elevada, meditar, vibração do amor, vibração da compaixão, então o campo de energia eletromagnética é alterado. É como se somasse em cada vibração de cada pessoa, e quanto mais elevada for a vibração individual de cada pessoa, a contribuição é maior. Então, é exatamente esses somatórios que a gente chama em física quântica de interferência construtiva, que são ondas eletromagnéticas, que estão em fase. Em fase significa estar com um propósito, ou estão com um propósito similar. Eu estou com um propósito de cura, eu estou com um propósito de... Eu vou emanar gratidão, eu vou emanar amor. Então, é como se vocês se somassem a essas vibrações, que interferem, inclusive, no campo eletromagnético terrestre. Eu vou tentar... O que é isso?